Fala ae moçada do youtube, estou com mais um vídeo do canal, esse jogo é o segundo vídeo do dia, e a gente está ensinando a licença, como estava a gente falando, o final de todos, Ultimate K-Lazy, pessoal, esse jogo é super legal, pessoal, esse jogo é bem rápido que eu sei o que é rápido. Esse jogo aqui, pessoal, está fazendo 7 dias para se baixar, mas não vai estar fazendo 7 dias, pessoal, vai estar fazendo nem do que 7, porque eu queria distrair a gente aqui, pessoal, vai estar fazendo 5, 6 dias, 4, aí, pessoal, e eu peço, pessoal, que vocês deixem logo aquele like no vídeo, e se inscreve logo no canal e se inscreve, pessoal, para ajudar o canal aí, e é isso, vamos lá para o tutorial, pessoal, para baixar esse jogo, pessoal, Vou deixar o link na descrição do vídeo aqui da série, vou deixar o arquivo de pão, que é muito difícil de ouvir, e aí, se eu botar 2 cliques, vou abrir no portal, se eu quiser terminar, vai dar uma pasta grossa, vocês vão abrir ela, pessoal, Aqui, vou ter um quadril no rabo, você marca do primeiro aqui até o último, vai ser então do seu direito aqui, pessoal, e extrair aqui, esses arquivos. Ah depois que você estreia pessoal, vou ter um 100 mais de um vídeo. Se você não tiver idoso, você vai precisar de dar muitos vídeos. Eu tenho um rápido estreia aí, se você quiser. Se você tiver um 28 ou um 10, passa a dar dois vídeos. Eu tenho dois 10, então vou dar dois vídeos pessoal. Aqui pessoal, vou ter um setup, nesse setup aqui ó. Aqui vocês vão estar em inglês, ou eu falo o que vocês quiserem, dá o ok. Vou avançar pessoal, vou avançar. Aqui em direção você vai falar o jogo pessoal. Grave bem, quando eu falo com a prática, eu depois vou instalar. Depois que você instalar o nosso jogo pessoal, eu não vou falar porque já tenho. Vocês vão ver o meu computador. Eu vou dar o botão direito. Abrir. Vem pra aqui pessoal. Antes de deixar um out, eu vou dar o botão direito mesmo, e vocês vão copiar. Depois de você copiar. Devolvendo até o meu computador do setup, dá o botão direito. Vou abrir o local do arquivo. E cola aqui pessoal. Substitui o arquivo de chino. E continuar. Pronto. Se não cria um atalhamento de trabalho, você pode estar enviando esse lado para a área de trabalho pessoal. E enviando e pronto. Aparação você pode deixar de deixar isso e no centro, como alguém nos pausam para passar assim. Avança o botão direito até o SWIM. E a視 seu assunto, é bem legal, você vai myself até aqui. E nos postar aqui. E no botão direito. E nos postar aqui. E nos postar aqui. E se inscreve no canal por aqui. E nos postar aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau.